Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E mais um Ó, o cara vem ali, ó Já faz um contorno aqui por trás dele Fiquei atrás dele Já uso o shift aqui pra dar uma acelerada Porque eu tava, filha da puta, tem um atrás de mim Quando tem um cara atrás de você Você pega e já desvia, porque se ele te pegar Tu tá lascado, só digo isso Você usa o 300 da velocidade 315 aqui, ó Como ele é meio noob, eu já dei uns tiros In the front In the front, in Agora eu vou dar mais uns tirinhos Como vocês sabem, o su é uma merda Eu prefiro muito mais o F-18 Ele tá girando 315, ele acha que ele tá Avacalhando com a minha cara Mas não, porque eu tô na sua cola, meu irmão E agora eu vou te levar Pra vala também Espera um pouquinho que eu tô meio as dedos agora Já tô meio Eu não gosto, cara, eu odeio esse su Muito ônibus Pra fazer uma manobra com esse Preciso de 10 minutos quase Agora ele tá subindo e entregou o seu jato Para a minha Para a minha metralhadora Olha, já pulou Porque, ó Quando o cara pula assim É porque é arregão E eu não me interessa Eu preciso botar o Mesh Qualite alto aqui Peraí, peraí, peraí Vamos ver se eu acho alguém Achei Matei Wow Matei Matei, opa Antiaéreo, antiaéreo Quando você começa a ser atingido por antiaéreo Você pega e já dá um Volta assim Eu tô usando o Flares Flares Deixa eu botar aqui, ó Mesh Qualite height Que assim Que assim eu consigo ver mais longe Com o Mesh Qualite height Quando você espota alguém Uma distância maior Você consegue ver antes Vocês estavam vendo Antes eu tava demorando Pra enxergar o carinha Lá na Na torre E daí é melhor Opa Aqui tem um jato Só que Como meu PC é meio podre Eu fico com o FPS baixo E daí Esse Mesh Qualite Eu só uso Quando eu tô jogando de jato mesmo Porque Senão Eu não consigo jogar Esse cara vai Esse cara vai pular Eu tô achando Sempre tenta prever O que ele vai fazer Acabou Puta, esquentou Minha arma Zable E Dead Tem um cara Tais em mim Ele tá de Heatsseeker Heatsseeker é um lixo Quem usa Heatsseeker De jato É baitola Ou Não upou o suficiente Se você não upou o suficiente Eu ainda Olha aqui Noob Falei Usa Heatsseeker Bate no chão Quero tentar matar Desabilitei aqui O O Elipoptero O Elipoptero Agora eu vou fazer o contorno Pra tentar pegar o kill Né Ó Fela puta Me roubou o meu kill Caralho Eu dou uns kill aqui Pra marcar Não tem ninguém aqui Não precisa ir olhar ali Então eu dou uma olhada Pro lado assim Pra ver se eu acho Alguma coisa Na C Estão pegando a C Quem tá pegando a C É meu amigo Não, não, não é ninguém Achei um cara Filha da puta Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Um lixo Me soltou Heatsseeker Agora quando Eu tô sem flayers Eu passo essa volta E aperto shift Não funciona Caralho Caralho Cara lixo Para de jogar Heatsseeker em mim Filha da puta Filha da puta Filha da puta Está online Filha da puta Está online Matei o Ó poeta Ó poeta Eu acho que tem um cara Eu não sei quem Que tá me locando agora Mas foda-se Eu vou tentar Eita Caralho Eu acho que é o anti-aéreo Como o Ulicopt Bateu lá Eu vou pegar Esse filho da puta Filha da puta Tem um Que me atirando agora Eu acho É o anti-aéreo É o anti-aéreo É certo Isso é É certo Matei mais o Peterfuria Cara Peterfuria Por que não mata Peterpan Então Se você quer Peterpan Eu achei o anti-aéreo Quando eu acho o anti-aéreo Eu solto o Rocketfods A distância assim Atiro várias vezes Filha da puta Fiz merda 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 Isso Aí eu fugi Tô com 56 de vida Melhor não voltar Pouca vida Se dá um Dá uma esperadinha assim O cara pulou ali Vou destruir só pra eles Respawnarem mais rápido Senão não tem graça Eu vou ficar Brincando aqui Sem ninguém Ai caralho Quando você tá de frente Assim para o anti-aéreo É melhor você apertar shift E passar Com muita velocidade E caralho Eu não entendi O que aconteceu Foi triturado KKKK Caralho Tem alguém Fazendo base rape Aqui Mas tudo bem Vamos matar ele Já pra aprender A não fazer base rape Porque base rape É feio Base rape É horrível Eu só faço base rape Quando fazem em mim Ninguém mandou ser otário Agora eu vou ser otário Com você O poeta vai morrer Pulou Olha o poeta ali Deixei ele ali Você tem um anti-aéreo Tem um anti-aéreo Tem um anti-aéreo Olha o helicóptero Ali Vamos ajudar Meu anti-aéreo Quase desabilitei Quase desabilitado Eu sei quando Tá quase desabilitado Porque eu não sei explicar Mas eu sei Desabilitado Falei Que tava quase desabilitado Agora ele acha Que vai conseguir reparar Eu não vou deixar Porque eu sou Pau no cu mesmo Ó Tá reparando Tá Fica aí então Mora aí Animal Aí Agora eu vou Pegar aquele cara lá Ele já É Ele já partiu Pra antena Partiu pra antena Eu vou pegar Esse cara já desprevenido Aqui Ele nem me viu Ó Eu já tô na cola dele Eu já vou preparar Uma surpresinha pra ele Que eu vou guardar Não Não vou atirar assim Porque assim Eu sei que eu vou Esperar ele dar Dar a punta Bem certinha Eita Esse cara Sabe jogar bem Esse Esse é bom Esse é profissional Melhor cara que eu já vi Jogar na minha vida Cadê o anti-aéreo Cadê o anti-aéreo Eu não tô achando nada Agora Vou tentar explotar Alguma coisa aqui De à distância Também Tá vindo um jato Na minha direção Vou fingir que não sei De nada Não conheço ninguém Eu quase bati no chão Mas como eu sabia Que não ia bater no chão Eu continuei fazendo a curva Ele pulou de novo Cara retardado Que graça Que tem Jogar com jato Não Não vou fazer isso Achei um Ah não Aqui ó Nossa A mãe Errei Tomara que ele esteja vivo Ainda porque eu gosto De matar helicóptero Helicóptero é legal Matar porque A maioria das vezes É double kill Cara chato Ou stinger Ou anti-aéreo Acho que é anti-aéreo Porque soltou dois seguidos E o cara joga bem Se ele solta É Cara Para de ir pra cima Eu não vou Eu não vou seguir Porque ele vai congelar Eu vou congeler Eu vou tentar matar ele agora Assim na subida Que é mais emocionante Não Deixa ele se fuder Deu snowmore lá Já vi no cantinho Que deu snowmore Agora dessa distância Eu já posso ir marcando As pessoas Seu toco mexe com a lente No height Caralho Eu não consigo achar ninguém É impressionante isso Por que que não está Explotando as pessoas Duplitei Ai Vai Mata Mata Matei Doug Agora como eu sei Que o anti-aéreo está me tirando Olha lá Eu vi ele já Só não consigo explotar ainda Mas eu sei onde ele está Então já é uma boa coisa Eu saber onde o anti-aéreo está Ele está ali Eu chego Ih caralho Desviou 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 Dá um Volta um pouquinho Assim Pegar uma distância E recargar os Rocketpots Agora eu sei Que ele está ali Vamos ver se ele vai Me ligar Desabilitei E quando ele está desabilitado É muito mais fácil Matar Você só tem que Descargar Fazer a volta E saber onde ele está Agora né Porque agora O importante é saber Onde ele está Ele está aqui Nesse ponto Ele acha que vai me matar Não vai me matar Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Eu já recarreguei Eu já posso voltar Eu não recomendo Voltar assim rápido Que nem eu estou voltando Porque as vezes você não consegue Mirar direito Mas como eu estou conseguindo Então Vai na merda mesmo Olha Ele está consertando E fica foda Matar quando o cara Fica consertando Assim ao mesmo tempo Porque você não tem Muito tempo Para Para recarregar E tem um tanque ali Caralho Eu bati no chão Filha da puta hein Fiquei com medo do tanque E acabei batendo no chão Porque eu sou meio Retardado Esse é o nome Para quando você bate no chão É retardado Esse gameplay Pode dar comprido Pode dar curto Não me interessa Eu estou gravando Esse gameplay Porque eu gosto De jogar muito de jato Galera Eu estou jogando Bastante ultimamente De jato Porque é muito legal Jogar de jato Eu passo muito tempo Jogando de jato Não sou profissional Mas eu sei jogar bem Então Foda-se Quem acha que eu jogo mal Eu acho que eu jogo bem Eu Para jogar bem galera É treino É só treino 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 Eu fico meio Concentrado Quando eu faço Dogfit Esse cara Acho que está Abalando aqui Comigo Tá não Tá não Tá down Isso na verdade Tá down Morreu Você não está Ai Você estava De helicóptero Como eu vi O antiaéreo deles Ali Eu já vou no antiaéreo Porque é Melhor tirar Ai caralho Ai caralho Esse antiaéreo vai me matar Quando o antiaéreo Está te acertando muito É bom você descer Assim Perto das Do chão Que é mais difícil Para o antiaéreo Te acertar Ele não tem Tanto ângulo de visão É mais difícil Para ele te acertar Eu já Eu vou tentar Acertar aquele De longe Lá Olha Aqui Nossa Eu sou muito sniper Sou muito sniper Agora eu vou fazer Um kill Like a boss Aqui ó Pera aí Só marcar Olha lá Tem 15 pessoas ali Vou matar uns 3 Agora Caralho Eu areei Todos os tiros Foda-se a vida Foda-se a vida Foda-se a vida Eu vou tomar Um hitseeker Agora Nesse momento Eu não vou conseguir desviar Deixa Tomar mesmo Às vezes é bom Deixar tomar Você tenta Desviar Acaba batendo É melhor Tomar um tirinho Que deixa com 55% De vida Do que cair no chão E morrer Simples assim Quase habilitei Sai da minha vida Aquele lá É meio retardado Ele pensou que é Que o jato Não congela Caralho Eu vou morrer Eu só saí Porque eu morri Mas eu sou meio retardado Eu morri igual Por isso não pule Deixa eu morrer Tá Esse cara Esse cara aqui Tá freando No ar Ele tá parado Vou tentar fazer Fazer um kill Aqui Olha lá Ele tá Ele tá Sobrevoando Que nem um helicóptero Quase Praticamente É noob Bateu Bateu Se fodeu Cadê esse helicóptero Ah tá ali Tá ali Vamos fazer um negocinho Você vê um helicóptero Você dá a volta Por trás Começa A apertar S E você fica Embaixo dele Assim ó Like a boss Quando você fica Assim embaixo dele Você tem o kill Garantido já Falei Falei É só você ficar assim Você tem o kill garantido O cara tá pegando Meu amigo De helicóptero Eu vou Foder com a vida dele Ele acha que tá Abalando Ó Já tomou Já tá com medo Começou a fazer Uns curvas muito loucas Vai bater no chão Vai bater no chão Olha o que ele tá fazendo Vixi maria Vai morrer Tem jeito que vai morrer Agora De jato Ele vai tentar Consertar Será Se ele tentar Consertar Eu vou matar ele Ai Ladrão Ladrão De kill Caralho Caralho Vou fazer assim ó Pegar Fou 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 Caralho 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 Ai Eu não tô De médico Caralho Fazer assim Já que eu tô De médico Vou ensinar pra vocês Como Como Bater Agora ó Faz assim ó Aquela merda Agora você olha Pros ladinhos Assim ó Não tá vendo nada Tá vendo nada Vai Tá vendo aquele cara Seguindo teu amigo Pra você salvar teu amigo Você só precisa Matar o inimigo Entendeu 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 Ó Desabilitei Caralho Muita habilidade Bateu Ai Caste Cadê o anti-aéreo Cadê o anti-aéreo Eu vi esse anti-aéreo Me atirando É lá É lá É lá Tá lá Ah não Aguilão Ui Ai Eu vou morrer Torce Pontiaire Não me vê Torce Pontiaire Não me vê Eu vi o anti-aéreo Só que ele não me viu Ó lá Ele Falei Falei que não tinha me visto Ó É importante você prever Onde o inimigo vai estar Porque ó Como vocês viram Eu matei ele muito rápido Agora Desabilitei Desabilitei o anti-aéreo E isso foi a melhor coisa Que eu fiz Agora Como ele Ele tá ainda Dentro do carinha Lá Ó Ele usou o smoke Lá E tem um tanque Lá Agora fodeu Agora ele tá morto Esse 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 já se foi Esse não preciso nem mais Falar com ele Que ele já sabe Que tá morto Só falta enterar Esse aí Esse cara vai pular Será Se ele pular Eu vou pegar ele no ar Quer ver Tentar pegar ele Ah Samuka Você tá achando Que vai pular na altura Assim fácil Hein Não é assim Não é assim não Gurizão Ó Espotei uns carinha lá Uns carinha não Uns Uns 120 Pessoas ali Num lugar só Eu não consigo acertar Acertei Ai 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 Bateu Travou Travou o jogo Eu vou pique Eu priori Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma